Música 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 É nós, Sachit! Vamos sempre, Santoro! Música Amém! 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 E aí? É a Jovem dos Santos! Festa bonita! Aí é o Mar Branco! Tamo junto! Pegamos o time no coro! São da Oeste! Fiqueiri! Valeu, Rascid! Valeu, galera! Tchau, M verше! Tá so thorough! Tchau, 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 Tchau! E agora o Santos Futebol Clube e o movimento Santos mais popular Fazem uma homenagem para um dos títulos mais popular No gramado, o nosso ídolo eterno Sérgio Chulava vai caminhando para o sul Onde o nosso presidente Marcelo Teixeira irá entregar uma placa comemorativa Para celebrar esse título de 1984 O que foi o campeão? O que foi o campeão? O que foi o campeão? O campeão são campeãs! Nosso ídolo eterno, Aracetinho Joapa. 40 anos do título paulista de 1984. Mas foi uma das Dias que foi nesse continente. 7 anos do título paulista de 50 anos do Tiro. A Juntos da Bahia do Tiro. Especial, Armado de Extensos com o Breaking Bad Aplausos 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 Pela bandeira que ensina, lutar com fé e com amor É o campeão, os campeões são todos queridos do coração É o campeão, os campeões são todos queridos do coração Sai, Zika! 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 Sai, Zika!